Maria, vem jogar! Hã? Maria, vem jogar bola comigo! Tô indo, JP! Eu consigo! Eu consigo! Eu não consigo! Tchau! Maria, vem andar de patins! Uau! Que patins lindo! Oh, não! Ai, não! Maria! Vamos andar de bicicleta? Uh-oh, não! Não, obrigada! Maria, vem jogar! Maria, vem jogar! Opa! Eu adoro esse jogo! Peraí! Eu vou lá pegar a bola! Esperaí! Peraí, JP! Eu tô procurando a bola! Só um minuto! Peraí! Peraí! Eu já estou perto! Bó, 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 bó! Hum! Não! Oi, Faleca JP! Ih, Maria, já aprendeu a andar de bicicleta? Aham! Uhul! Uhul! Parabéns, Maria! Ih, parabéns, Maria! Uhul! 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 Yeah! 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 Você aprendeu a andar de patins, Maria! Parabéns! Nesse vídeo eu aprendi que a gente nunca deve achar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa! Mas então, galera, esse foi o vídeo! Espero que você gostasse! Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinhos no coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Êêêêê! GOL! GOL! Uhul! Maria, Maria, eu preciso que tome conta do meu irmãozinho! Oi, lindinho! Vem cá, você tá com fome? O que você precisa? Maria, eu preciso que você conheça o meu irmãozinho! Obrigada! Tchau! Tchau! Maria, por favor, cuide do meu filhinho. Ai, mais um não. Ai, que bebê bonitinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. 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 Rô, ó. Aqui, 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 ó. Eu não vou falar!